Olá, amigos! Eu sou o pastor Elia Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elia Soares Oficial. E hoje, um vídeo super diferente, inusitado, sui generis. E, para dizer a verdade, estamos aqui numa quebra de paradigma, porque a pessoa que está aqui conosco é lá da Europa, depois ela vai falar o porquê dessa quebra de paradigma, mas o fato é que o nosso objetivo é trazer a verdade, trazer conhecimento bíblico acerca da verdadeira doutrina do Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui sendo privilegiado, eu e minha filha, amiga Elia Soares, porque vamos falar com uma pessoa que vocês já conhecem, que vocês já conhecem, visto que o vídeo anterior dela já está com mais de 100 mil visualizações. É bem, é verdade. 117 mil visualizações. Eu confesso que fica assim, espasmódico, estupefato, boquiaberto, de ver a repercussão desse vídeo que, para a glória de Deus, trouxe edificação, incomodou alguns, é claro, e esse não é o nosso objetivo, incomodar ninguém, mas existem aquelas pessoas sensíveis que acabam se incomodando. Bom, chega de resenha, vamos direto ao ponto? Nós estamos aqui com a irmã Deise Alfaia, ex-adventista do sétimo dia, que nós tivemos o privilégio de tê-la num podcast ali, não foi bem um podcast, foi uma live pela Música FM 105.7, no programa Crescendo a Fé, com o pastor César Cavalcante. E agora ela está dando-nos a honra de estar aqui no canal PR Elia Soares Oficial. E por falar em Lise Alfaia, permitam-me aqui falar um pouco sobre... A sua biografia é bem sucinta, resumida, viu? Porque se não, meu Deus, vai precisar de muito tempo. A irmã Deise Alfaia é professora, Ela foi doutoranda em linguística com especialidade em análise de discurso na Universidade de Évora, Portugal. É mestre em ciências da linguagem pela Universidade Nova de Lisboa. Dedicou-se a diferentes congressos nacionais e internacionais, das quais fez comunicações sobre discurso político, nomeadamente sobre entrevistas e discursos de posse de presidentes da República de Portugal e do Brasil. é autora da obra Como Argumentam os Políticos? Estratégias Linguísticas e Discursivas, pela editora Colibri, Portugal, site da Amazon.com e diferentes livrarias virtuais. Atuou também na correção das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, pela Sesgran Rio. Foi docente em uma universidade na África, docente em curso pré-vestibular e preparou candidatos a concursos públicos do Brasil. Atualmente, escreve para editoras acadêmicas do Brasil, nas quais são publicados seus capítulos sobre discurso político, designando sua coautoria. Seja bem-vinda, irmã Deise Alfaia, diretamente da Europa, de Portugal, nos dando esse privilégio de tê-la aqui em nosso canal PR Elias Soares Oficial. Pastor Elias Soares, boa noite, boa noite Abigail, boa noite a todos os ouvintes. O prazer é todo meu. Pela primeira vez apareço em vídeo, na televisão, na plataforma do YouTube. O senhor falou em quebrar paradigmas, já digo logo que realmente eu não gosto, não gosto mesmo de aparecer em vídeos, na televisão, mas aparecer em podcasts, como vocês já sabem, mas para mim é um prazer, e por essa razão quero só salientar que o objetivo dessa explanação aqui não é ferir os adventistas do sétimo dia, as pessoas adventistas do sétimo dia, e as suas fés, respectivas fés, mas sobretudo salientar, evidenciar as falácias teológicas dos escritos de Ellen Goldwhite e do movimento adventista. Muito bem, eu acho de extrema relevância essa ponderação que a irmã fez agora, pelo fato de haver aquelas pessoas sensíveis que às vezes pensam que nós vimos aqui para atacá-las, atacar a sua fé. Não, muito pelo contrário. O nosso argumento, a nossa palavra não é adiônia, não é contra as pessoas. Mas, deixa registrado aqui aquilo que a Bíblia diz acerca de alguns pontos defendidos pela denominação que agora, no entender da irmã, que realmente teve essa luz a partir das escrituras sagradas, de que não é bem assim como a irmã havia aprendido dentro da igreja. Não é isso? É verdade. Sobretudo o sábado. Nomeadamente o sábado, porque foi a pior decepção, talvez, de toda a minha vida. Foi acreditar que eu permanecia, eu estava numa igreja remanescente, na última igreja, no tempo do fim, a última igreja na Terra que teria que ajudar as pessoas a conhecerem, a terem esse conhecimento do sábado como objetivo de salvação, como ponto nevráldico para ter a salvação um dia e vivermos com Cristo na eternidade. E, na verdade, não é. Bom, já que ele matocou num ponto, assim, extremamente importante da igreja, que até parece, assim, em que o sábado ele é uma doutrina, assim, como que eu posso dizer? O supra-subo da igreja. Além de outras doutrinas que eles também acham relevantes. Mas sempre quando um sabatista vem dialogar com alguém que não é da mesma fé, que não pertence à igreja chamada, remanescente, que é a igreja de notícias de setembro dia, é dada aquela volta toda para depois chegar no sábado. E aí o sábado ele é visto até como sendo um selo de Deus, o imprimato divino. E aqueles que não fazem parte da igreja, que não observam a guarda do sábado, então eles dizem o seguinte, que nós somos guardadores do domingo e o domingo, no período da grande simulação do anticristo, será a marca da beça. Mas antes de prosseguirmos nesta linha, que eu acho, assim, bem interessante, é importante que a irmã fale um pouco sobre a sua saída da igreja e a levou a sair da igreja, quanto tempo a irmã permaneceu na igreja, como a irmã conheceu a igreja de notícias sétimo dia, como foi o seu contato, essa sua decepção, essa sua frustração, a sua saída, e hoje, como é que você está tendo essa iluminação do Senhor acerca da verdade da palavra de Deus? Então, pastor Elias, na verdade, eu tinha pessoas na família desde criança, eu via o meu tio, um tio avô, que eu amo muito, gosto muito dele, depois eu vou explicar o negócio de tio avô, que até hoje eu não consigo entender, não precisa ser aqui não, viu? Então, esse tio, esse tio, ele passeava conosco em lanchas e tudo, ele era adventista, as minhas primas eram adventistas, a minha tia ia até lá, e o engraçado é que a minha mãe dizia assim, eu nunca entendi por que que a tia, a tia Sara, ela nunca poderia cozinhar no sábado, mas ela iria ir almoçar na casa, na nossa casa, e nós ficávamos assim, enfim, era só para dizer, né, que eu tenho pessoas na minha família que são adventistas do sétimo dia, mas eu conheci na minha cidade, quando eu ainda estava na licenciatura, eu logo que entrei na igreja, que comecei a frequentar a igreja, fiz um estudo bíblico, o pastor da igreja me deu um estudo bíblico, é uma pessoa muito querida, eu a respeito muito, eu tenho muita consideração por ele, é uma cidade pequena, uma cidade de Minas Gerais, mas logo então ele foi introduzindo, né, a questão, a questão do sábado, e eu me lembro muito bem que ele falou do santuário celestial, mas depois isso ficou um pouco, aquela questão da doutrina do juiz investigativo, do santuário celestial, mas... E é uma outra doutrina também singular da igreja, né? Exatamente, e uma doutrina vai puxando a outra, é, uma doutrina vai puxando a outra que vai, que é uma bola de neve que vai nos deixando assim no emaranhado de confusão, essa é a verdade, e portanto, fiz o estudo bíblico, mas fiquei ali muito tempo, frequentei a igreja, não batizei, fiquei dez anos para tomar a decisão, depois trilhei outros caminhos, fui para a África, fui docente, não influenciei ninguém, mas fui influenciada, porque eu entrei, eu comecei a frequentar logo no início, em 2006, a igreja adventista, e por acaso conheci uma pessoa muito querida, e ela falou assim, olha, você é professora e comentou com a dona do colégio, portanto, eu fui coordenadora pedagógica num colégio na África, ela não, na verdade, ela era uma simpatizante, porque no fundo, ela falava sobre alimentação saudável, falava de algumas coisas, mas ela, porque é um dos pontos também, né, da igreja adventista, é a questão da nutrição, que é um ponto também maravilhoso, é muito bom isso, mas ela não guardava o sábado de forma alguma, mesmo do pôr do sol de sexta-feira, tinha atividades, no sábado, a escola tinha atividades, eram três unidades do colégio, e portanto, depois, eu, quando trilhei também outros caminhos, quer dizer, até aí, nem você, nem ela, era adventista ainda, não, não, eu depois, eram simpatizantes, não haviam se batizado, mas eram simpatizantes, até porque a irmã foi, digamos assim, quase que um pouco doutrinada pelos parentes, né, uma simpatia, e ela, da mesma parte, era simpatizante, mas ninguém, até 2006, não era. Pastor, eu fui doutrinada, naquele estudo que eu fiz, semanas, eles fazem mais ou menos assim, meses, né, de estudo bíblico conosco, né, vamos lá uma vez por semana, geralmente funciona assim, é o modo desoperante, né, ficamos assim, muito tempo envolvidos, e tal, mas eu não, eu de fato não, não me batizei, demorei 10 anos para me decidir, quando voltei da África, estive em São Paulo, frequentei a igreja Batista, que é de uma grande amiga minha, ela fez 91 anos, é a Fernanda, é, um beijo para ela, ela com certeza depois vai assistir, e depois, ela já tem 91 anos, e ela me levava à igreja, só que eu, muito sinceramente, é, sempre estava focada no sábado, ficava com aquela coisa do pôr do sol, e achava muito estranho o domingo, achava que eu estava assim, perto do demônio, qualquer coisa parecida, sempre tinha uma, uma coisa assim, no coração, é verdade, então, depois, eu, é, fui à igreja, e lá, pronto, me trataram muito bem, fiz o estudo bíblico, o pastor me deu o estudo bíblico, e eu nunca me esqueço, ele perguntou assim, a Deise tem noção, sabe que é a doutrina do santuário celestial, que é aquela doutrina do juiz investigativo, e eu, eu disse assim, né, eu lembro mais ou menos que eu fiz um estudo, mas não, então, ele me explicou, mais ou menos, e ele depois parou, ele viu que eu tinha, é, que eu estava muito envolvida, né, com os jovens, é, e depois eu me batizei, é, foi em abril, até então, eu abandono, em 2011, não, em 2011, o único momento que ele perguntou, se a irmã conhecia a doutrina do santuário, você ainda não havia sido batizada? Não, não, eu, faltavam poucos dias, porque ele estava dando o estudo, mas ele não terminou, engraçado, que ele não terminou o estudo bíblico comigo, ele não terminou. Ah, eu acho muito importante, eu acho muito importante, é, isso que a irmã está falando, porque num outro vídeo, houve alguém que fez uma crise, que a irmã nunca foi alimentada no sétimo dia, porque a irmã não guardava o sábado, mas peraí, a irmã não havia sido, não havia sido batizada, ainda não era membro da igreja divina, estava apenas sendo discipulada, é bom que se diga isso, porque esse argumento distorcido, dessa pessoa com o nome, eu quero deixar não anonimado, esse argumento é falacioso, ele não, não se coadula com a verdade, que a irmã acabou de explicitar. Eu fui adventista durante nove anos, eu frequentei a igreja, eu fui membro ativa dessa igreja, e quando eu estive, quando eu me casei, eu vim para Portugal, meu marido, eu influenciei o meu marido, mas antes de influenciá-lo, eu estava assim, um pouco afastada, estava muito deprimida, e eu fui para a clínica adventista, procurei, e eu acho interessante o trabalho dele, sobre nutrição, é muito bom, sobre estilos de vida, exercício físico, acho muito bacana, mas eu então voltei, aí eu voltei, aí eu voltei, olha, aí voltei forte, viu? Agora, parece que eu fui... Aí eu voltei. Não, não, eu batizei em 2011, mas quando vi, então durante todo esse, em 2011, aqui eu estive em 2012, não é? Então, já tinha um ano praticamente, né? De batizada. Era uma vez de batizada, né? Isso, mas assim, por questões de saúde, eu procurei a clínica adventista, aí eu voltei forte mesmo, forte. Amém. E com aquela força de evangelismo, né? De levar a mensagem do sábado como a mensagem do terceiro anjo, de apocalipse. Muito bem, está sendo esclarecedor essa sua... essa sua explanação, digamos assim, porque vai quebrar aí alguns paradigmas criados, algumas barreiras criadas por aquelas pessoas que querem desqualificar a verdade do evangelho, do poder de Deus, para a libertação, digamos assim, né? porque a pessoa parece-me que não assistiu direito, não ouviu bem, acabou criando algumas falácias, alguns espantagens. Mas é importante salientar que até 2010, a irmã ainda não era membro da Igreja Adventista, passou a ser em 2011, quando se batizou, ficou nove anos... Espera aí, professor Elias. Em 2010, é interessante isso, eu já era praticamente membro, eu só não era batizada, em 2010, eu estava ali envolvida, porque eu sou muito, eu sou uma pessoa assim, quando eu tenho um envolvimento, eu levo muito a sério as coisas, sabe, pastor Elias? Ah, perfeito. E só depois é que eu me batizei em 2011, mas eu já estava ali, demorou alguns meses, né? Mas eu já era adventista. Então, de 2010 até 2000 e, foi o ano passado, né? Quando eu saí da Igreja Adventista, eu era, portanto, foram alguns anos no fórum e de forma muito ativa, de forma muito ativa. De forma muito ativa. Mas o batismo só aconteceu em 2011. Só em 2011. Isso, isso aí é, olha, é esse que ela é de segundo, é uma pérola, viu? Porque, da outra vez, a gente não havia pontuado esses detalhes. Eu achei esclarecedor. É muito importante, sabe? Agora, a irmã saiu em 2000, final de 2019 ou início de 2020? Isso, final de 2019, né? Eu já estava assim, final de 2019 já estava bem, sabe, assim, já estava com o pensamento voltado para a verdade, já estava assim no YouTube. Foi quando começou a pandemia, eu já, em dezembro, em janeiro, nós nos conhecemos, não sei, eu entrei em contato com o pastor Elias, não é? Eu conheci no YouTube o pastor Nathanael Rinaldi, cuja explanação é extraordinária. Quem quiser conhecer também, sobre Ellen White e Adventismo, olha, vai lá, no CACP, o pastor Nathanael Rinaldi, ele tem um conhecimento extraordinário na sola escritura, isso é que é importante, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Isso me... Quando, então, eu, no YouTube, eu estava assim, né, naquele confinamento, em janeiro já começou assim, aquela... Quer dizer, não estávamos em confinamento, mas já estávamos com aquela questão do Covid, e eu, então, encontrei o pastor Elias Soares e o pastor da TV Novo Tempo numa discussão a respeito... Isso foi antes, na verdade, né? Isso foi antes. Quando eu conheci... Quando me atinou alguma coisa sobre Ellen White. E depois, passado um tempo, quando eu vi que o pastor Elias explicava muito bem, e gostaria de salientar isso, e deixou ali... Coitado, eu fiquei com tanta dó do pastor Leandro Quadros, que era o pastor da TV Novo Tempo, fiquei realmente com pena, porque ele ficou sem jeito. O pastor Elias tinha mesmo o fundamento para explicar sobre a farsa de Ellen White. E eu fiquei, meu Deus, eu fiquei com tanta raiva do senhor, pastor do céu. Eu falei, gente, mas ao mesmo tempo, eu falei, mas faz sentido. Um belo dia, quando veio, né, essa questão aí do Covid, estávamos em casa, eu, então, estava no YouTube, encontrei o pastor Nathaniel Rinaldi com aquela explanação extraordinária, esclarecedora e enriquecedora para que possamos entender de fato que sob a luz, que a luz da sua escritura, Ellen White é uma farsa e o movimento adventista, infelizmente, é uma farsa. Muito bem. Bom, a irmã, quando estava na igreja adventista, observava todas as doutrinas, guarda do sábado, tudo mais, mas o que levou a irmã a deixar de observar a guarda do sábado? A irmã, qual foi o entendimento que a irmã teve acerca dessa doutrina que é tão, é tão basilar para a igreja adventista do sétimo dia? É, não sei se você lembra de Oséias, capítulo 2, não é? Versículo 11, é isso? É Oséias, capítulo 2, versículo 11, quando o pastor Nathaniel Rinaldi explicava, eu fui buscar mesmo, eu fui conhecer, eu não sou influenciada muito facilmente, eu fui buscar Colossenses 2, 16, sobretudo, e porque eu nunca vi naquele livrinho de manipulação da Escola Sabatina, que é um trimestário que eles têm, eu nunca tinha lido, nem ouvido, falar nesse texto do apóstolo Paulo. Então, foi naquele texto de Colossenses 2, 16, e de Oséias, porque, na verdade, aquele sábado, e que nós não precisamos guardar as festas, as festividades, a lua nova, e os sábados, para alguns, ele está relacionado às festas anuais, mas, na verdade, é sim, está sim relacionado às festas semanais, à guarda do sétimo dia, porque as festividades, elas já são anuais. Foi aí que eu fui entender, falei assim, irmãos, o pastor Nathanael Reinaldi é até engraçado, veja bem, veja bem, se as festividades são anuais, a lua nova, mensal, as luas novas, mensais, e os sábados, semanais. Então, foi lá em Levítico, nos textos do Velho Testamento, e eu entendi perfeitamente que o sábado não é para o cristão, não é para os gentios, mas era um mandamento especial para os israelitas, nomeadamente judeus. Agora, só um momento. Quando nós vamos lá em Êxodo, capítulo 20, e que é muito interessante isso, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas, porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar, tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santo ficou. É interessante, porque eu ficava a pensar, se esse mandamento do decálogo, porque eles dizem que os dez mandamentos, faz parte, só os adventistas do sétimo dia guardam os dez mandamentos, porque todo mundo guarda nove, guardam nove mandamentos, só os adventistas do sétimo dia que guardam os dez. Os dez. Eu falei, espera aí, por que eu vou à igreja de autocarro, que é ônibus? Por que eu vou à igreja de metrô? Não tem alguém trabalhando para mim? E eu nunca podia questionar isso, eu achava estranho, eu falei, como eu sou hipócrita? Como eu sou hipócrita, pastor Elias? Eu não posso, mas eu posso usar do serviço que alguém está prestando, quebrando a guarda do sábado. Você está me entendendo? Que isso é muito estranho, por que eu posso ir de táxi? Aí eu perguntei a um pastor há um tempo atrás, um pastor aqui em Portugal, eu falei assim, o senhor entende que isso não é estranho, porque as pessoas podem ir de táxi à igreja, nós vamos lá, devolvemos o dízimo, nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos fazer, devolvemos as ofertas, damos as ofertas, fazemos tudo, todo aquele movimento dentro do sábado. Mas por que razão os pastores não falam para os membros, olha, não pode vir de táxi, você tem que vir, quer dizer, você está trabalhando na mesa, você está movimentando, é um trabalho, porque ninguém nem podia sair de casa naquela época, na lei de Moisés, não podia se movimentar, não podia, era tudo, era trabalho. Era 1.500 metros, o dia de sábado era 1.500 metros só, que poderia andar. Exatamente. Então, quando eu perguntei, ele disse assim, é uma questão de consciência, eu falei, ora, se é uma questão de consciência, é muito esquisito, mas não é um ponto nevrálgico, não é uma questão de salvação, se Ellen White diz que o sábado, ela que é a profetisa, não é, a mensageira de Deus que eles consideram, se ela diz que o sábado é um ponto de salvação, ora, então, as pessoas podem trabalhar para mim, eu vou à igreja, no sábado, de metrô, vou de autocarro, vou de trem, mas as pessoas não podem, as pessoas podem trabalhar para mim, só eu que não posso, isso é muito esquisito, então, é uma questão de inteligência, sabe, acorda, por isso, olha, abre o olho, abre a trave do teu olho, open your eye, e, entenda que, de uma vez por todas, que isso era um mandamento especial, um pacto entre Deus e Israel, e não entre Deus e os gentios, por que que no Novo Testamento, no Evangelho, que é, não é, as boas novas de Jesus Cristo, não está escrito nada disso, só o contrário, Jesus, lá em Mateus capítulo 12, em muitos textos, ele repreende os homens da lei, os fariseus, a respeito disso, quando criticam, não é, os discípulos, ou outros, que estão trabalhando, fazendo algum tipo de trabalho, no sábado, por que apóstolo Paulo, por que que os outros apóstolos, nunca disseram nada, a respeito disso? É um ponto de questionamento, inclusive, há muito tempo atrás, tinha um adventista, que ele tinha um programa de rádio, logo após o nosso programa de rádio, e ele procurava sempre estar contestando, tudo que a gente dizia, eu falei, olha, vocês parem com isso, porque se vocês continuarem fazendo isso, eu também vou ter que, precisa ter uma réplica, e um dos pontos, eu me lembro agora, que ele falava acerca do sábado, era o seguinte, dos dois mandamentos, que cruzaram os portões do Éden, ele dizia o seguinte, um é o casamento, e o outro a guarda do sábado, eu falei, meu Deus, é das duas instituições divinas, que cruzaram os portões do Éden, o casamento, e a instituição da guarda do sábado, aí eu fiquei me perguntando, como assim, o casamento, tudo bem, você vai em Gênesis capítulo, o versículo de número 28, está escrito, frutificar-vos, multiplicar-vos, enchei a terra, depois você se volta novamente, para Gênesis capítulo 9, versículo 1, a terra precisava ser povoada, e novamente, o Senhor orienta Noé, a estar povoando a terra, e depois, a instituição do casamento, ela está na Bíblia toda, inclusive, no Novo Testamento, tanto por Jesus, quanto por Paulo, quanto pelos apóstolos, mas eu falei, mas e a guarda do sábado, que ele diz que cruzou os portões do Éden? Aí eu pesquisei, o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 50, enquanto a instituição do casamento, tem uma ordem explícita, para ser observada, eu não consegui encontrar, nenhum só versículo, em que esteja sendo dada, uma ordem expressa, para se guardar o sábado, muito pelo contrário, no capítulo 2, versículo 2, a gente até observa, que Deus trabalhou, no sétimo dia, então eu acho que esse também, é um ponto bem importante, porque não temos, nos 50 capítulos de Gênesis, nenhuma ordem, explícita para a guarda do sábado, e ele passa a ser instituído, como vem, a partir do capítulo 16, de Êxodo, e promulgado no Sinai, conforme está em Êxodo, que o Carmel acabou de ler, capítulo 20, e também no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 13 a 15, portanto, como a irmã está dizendo, só corroborando, é de se questionar, é um ponto, para todos os adventistas, que já sabemos. Exatamente, pastor Elias, agora é interessante, eu tenho aqui, olha, todo marcado, é um livro do senhor, que é Perguntas e Respostas, esse livro é tão didático, esse livro é muito didático, eu aprendi muito com ele, sobre o sábado, inclusive, e eu encontrei aqui, não só tudo que o senhor está falando aí, olha, isso para mim veio aqui, atinou, o pensamento, porque eu já tinha lido aqui, já tinha estudado, esse livro aqui está todo, está aqui todo, podem ver, podem analisar, então, eu tenho o privilégio de ter um livro com, muito didático, pedagógico, e assim, com teologia, assim, com aspectos teológicos, é bem interessante, agora, foi importante o senhor dizer, porque isso aí, essa coisa do casamento, são duas instituições, isso é coisa do, ó, cabecinha de Ellen White, mas, quando eu estava, quando eu me batizei, eu lembro que eu tinha, aqueles estudos, lá de domingo, e o pastor, ele tinha um conhecimento, extraordinário, mas ele é uma pessoa, era uma pessoa muito sensata, eu lembro que ele tinha, uma certa dúvida, sobre as questões teológicas, não só ele, eu conheço pastores, muito fiéis, dentro da igreja divinxista, e que esclareceram para mim, mesmo em 2018, eu conheci, conheci, não, eu já conhecia, há muitos anos, e ele declarou, assim, que tinha dúvidas teológicas, né, é claro, que ele não entrou em detalhes, para mim, mas, ele disse que tinha dúvidas teológicas, agora, esse pastor que me batizou, eu nunca me esqueço, ele disse, não falem de Papa, não falem, da igreja romana, falem de Jesus, falem do amor, e se nós estivermos errados, percebam, como eles próprios, têm dúvidas teológicas, a respeito dos escritos, de Ellen Goldwhite, então, pastor Elias, quando eu descobri, porque, acho que é um problema, talvez seja um defeito meu, quando eu descubro que foi enganada, seja em qual aspecto for da minha vida, eu viro uma fera, viro uma onça, e eu durei, eu viro uma ariranha, e eu tive um problema, foi mesmo, eu falei com Deus, Senhor, tira qualquer mágoa, qualquer rancor, que eu venha a ter, desses líderes, porque eu tenho certeza absoluta, que a esmagadora maioria, não conhece, essa verdade, das Sagradas Escrituras, eles também foram enganados, eles estão lá enganados, a traída, foram juntos, como a irmã também foi a traída, né, que foi a dieta alimentar, né, ah, esse é o problema, porque, quem é que vai acreditar, que essa igreja, tem um fundamento, diabólico, quando você fala, de estilo de vida saudável, quando você fala, de alimentação saudável, não é maravilhoso, mas por trás disso, tem uma mensagem, diabólica, poderosa, satânica, para que possamos, nos desviar, né, do propósito, do cristianismo, portanto, pare para pensar, acorda, acorda. Eu fico imaginando, né, porque, a pessoa, imagina, a irmã ficou aí, dez anos, né, na igreja diventista. Não, oito, nove anos. Oito, nove anos. Imagina agora, aquela pessoa que está, há trinta, quarenta, cinquenta anos, entregou a sua juventude, a sua infância, adolescência, juventude, a sua idade, né, adulta, e hoje está aí, com seus setenta, setenta e cinco anos, acreditando que está seguindo a verdade, e, de repente, ela se depara com uma verdade de que ela não estava na verdade. Que trauma, que decepção, que frustração, graças a Deus que a irmã ainda acordou cedo. Sabe qual é o problema? Eu, por exemplo, fui professora, fui docente numa universidade na África, e eu, não é, eu, por exemplo, eu tinha visto do tabaco, do cigarro, e eu tinha um aluno que ele falava assim, ai, professora, eu queria tanto que a senhora deixasse de fumar. Ele depois, casou-se com uma adventista do sétimo dia, o pai era adventista do sétimo dia, o pai da mulher dele, e ele não se converteu, mas quando ele descobriu que em Portugal, eu me converti, isso foi através da rede social, do Facebook, eu tinha um, eu era missionária, eu me colocava, eu colocava missionária, né, ali no Facebook. Ele, então, falei, não, a professora Deide se converteu, eu também vou me converter. Olha como eu influenciei alguém. Foi verdade. Quantas pessoas não vieram através de você, né, irmã? Talvez, eu nem saiba quantas outras pessoas lá na África, por exemplo, se influenciaram através do meu, da minha rede social, e se converteram a adventismo. Mas, esse rapaz, ele realmente é fiel, e eu não sei o que aconteceu com ele hoje, né, como é que ele, porque ele sabe, já, desses podcasts que eu postei, ele já tem conhecimento. O meu marido, graças a Deus, ele, ele nunca sentiu a presença de Deus ali, na verdade, né, ele já é um bocado, assim, sistemático, metódico, mas, ele, ele se batizou por minha influência, ele, ele fez um estudo bíblico muito sério, e, e eu lembro das palavras dele no dia que o pastor perguntou, que ele, ele disse que era Jesus Cristo, e ele realmente, ele estava muito crente, ele era uma pessoa, ele era fiel, é, mas, muito sinceramente, ele, havia qualquer coisa ali que eu percebia que não estava muito legal. Depois, eu não sei se o senhor se lembra que eu falei na entrevista, é, eu, era tão crente em Ellen White, que ela disse que, ela, nos escritos, veio um pastor aqui, que passou por pastor, mas, na verdade, era um charlatão, ele nunca foi pastor, nunca fez um curso de teologia, ele era do movimento de reforma, porque Ellen White, é, foi influenciado por uma irmã adventista, olha, vai lá, ela é missionária, ele veio trazer uns livros aqui, ele e a esposa, sentaram aqui nessa mesa, oramos, ele orou, eles oram sentado, tem que orar sempre sentado, né, porque na cabeça deles, se não orar sentado, é porque é a pessoa do diabo, e aí, e a palavra satanás, a palavra satanás é uma palavra muito, muito forte, porque Ellen White, ela, na verdade, falou, muitas vezes, a palavra satanás, né, e eu, eu tinha aqui anotado, olha quantas vezes ela disse a palavra, né, é, eu tenho aqui, anotado, quantas vezes, ela, ela falou, eu sei que foram, realmente, eu me perdi aqui, mas depois eu encontro, ela disse muitas vezes, e cada livro que eu ia, eu ia apontando assim, a palavra satanás, é impressionante, ela tinha uma obsessão com satanás, que era fora do normal, e aí, essas pessoas estiveram aqui, e olha, passaram-se por adventistas, eu pensei que eles eram adventistas do sétimo dia, só que eles eram adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, é outra organização, quando eu fui a casa de desfazer, porque eu gosto muito de estudar, mostrou lá um laboratório, olha os escritos de Ellen White, uma lavagem cerebral, foi uma verdadeira lavagem cerebral, e eu então saí da igreja, e fui para o movimento de reforma, me batizei lá, aí eu dou graças a Deus, meu marido não se batizou, porque comia peixe, porque ele disse, ó irmã, eu não posso batizar seu marido, porque ele come peixe, aí eu falei, ué, olha, e falei, e sabe o que foi, hoje eu dou graças a Deus, porque meu marido come peixe, ó, eu sou vegetariana, e ele come peixe, porque Ellen White diz que o vegetarianismo, é um ponto de salvação, se tornar vegetariano, é um ponto de salvação, comer carne é diabólico, portanto, não confieis em pastores que comam carne, isso ela declara em seus livros, em um de seus livros, portanto, conselhos para o regime alimentar, e como é que você vai, pelo amor de Deus, deixar de que a pessoa tenha aí, os nutrientes de vitamina B12, por exemplo, tá na carne, deixar que a pessoa come peixe ou carne, e dizer que isso é um ponto de salvação, Jesus Cristo estava comendo peixe, lá antes da ascensão, junto com os discípulos, não é verdade, pastor? Não, não sou isso, na festa da páscoa, o que é que se come? Cordeiro, carne, mata-se um cordeiro, é só pegar o livro de Gênesis, olha aqui, olha aqui, come carne, não tem como ser vegetariano, dentro do adventismo, e nem judeu vegetariano, olha, no capítulo 12 de Êxodo, olha que interessante, está escrito aqui, olha, e falou o senhor a Moisés, capítulo 12 de Êxodo, e falou o senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês, será o princípio dos meses, este será o primeiro dos meses do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos doze deste mês, tome cada um para si, um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro, o cordeiro ou cabrito, será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrificará à tarde, e tomarão o sangue, puloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas, e aí, e naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com a carne, o comerão, e agora? É gostoso, hein? Gente, meu marido gosta de carne, de cordeiro, Jesus provavelmente participou de quatro páscoas, portanto comeu o cordeiro pelo menos quatro vezes, e agora? Se fosse realmente um ponto de salvação, por que Jesus Cristo, que é o baluarcha, é o nosso mestre, é o nosso maior mestre, por que que ele mesmo, não estaria ali evidenciando qualquer coisa do vegetarianismo, certo? Pastorelia, só um momento, eu sou vegetariana, porque eu gosto, eu gosto da comida vegetariana, da nutrição vegetariana, e eu suplemento com outros suplementos, com vitaminas, com, eu faço alguns suplementos, e meu marido também faz, mas meu marido come peixe, come carne, come frango, e de vez em quando dá um, ó, eu tenho vontade, vê se o afranger assado, o peixe, ela é delícia, né? Mas é uma opção da irmã, e outra coisa, quem instituiu isso aqui foi Deus, e não somente isso, se nós analisarmos antes da lei, Deus institui a carne como alimento, em Gênesis capítulo 9, olha só que interessante, tudo quanto se move, que é vivente, versículo 3, Gênesis 9, versículo 3, está escrito assim, tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado, como a erva verde, a carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis, mas a carne é para comer, ele que instituiu logo depois, do dilúvio, e depois é instituído, o cordeiro, como um elemento, fazendo parte da Páscoa, e olha que curioso, a Páscoa o cordeiro, apontava para Cristo, e aí Jesus ainda diz, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, é claro que ninguém ia comer, era caindo de Jesus, mas aqui o cordeiro, ele apontava para Cristo. Pastor Elias, é interessante, só para depois, se calhar terminarmos aí, com essa questão aí, da alimentação e tudo, é porque, quando a pessoa, quando eles são fiéis, eles são fiéis, eu admiro muito, sabe, essa questão da fidelidade, que eles, assim, delegam, não é, assim, a si próprios, assim, com toda essa questão aí, da teologia, da falsa teologia de Ellen White, pensando que é verdade. Lá em Apocalipse, no capítulo 14, que é um famoso verso, é um famoso capítulo, quando as mensagens dos três anjos, né, a do terceiro anjo, é que, ali, uma mensagem, do espírito de profecia, que é, aqui, no versículo 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E voltando lá em Apocalipse 12, versículo 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, isso aqui, essa analogia aqui é interessante, porque o testemunho de Jesus é representado pelos escritos de Ellen White, portanto, na igreja adventista. Na igreja adventista. Na igreja adventista. Isso é uma farsa, isso é perigoso, isso é gravíssimo, isso é grave. Será que as pessoas não percebem que isso é grave? Porque Ellen White, se as pessoas lerem os textos dela, são antibíblicos, são antibíblicos. E se ela é antibíblica, então como é que ela pode representar aqui a fé de Jesus? Quem é a fé de Jesus aqui? Quem são? Quem é o espírito de profecia? Ela acha que ela é o espírito de profecia, ela já se intitulou espírito de profecia e os líderes adventistas colocam isso na mente dos membros, que Ellen White é o espírito de profecia. Certo? Qualquer um pode fazer o que quiser. Olha, existe uma adagem que não é verdadeira, que diz o seguinte, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Mas ela é a mãe de todas as heresias para quem? Para quem quer torcê-la, para quem quer espremê-la. Então, por exemplo, essa visão deles é uma visão que a gente chama de visão historicista do Apocalipse. E eles procuram se adaptar no decurso da história e se identificar com alguns determinados pontos na história bíblica. e quem os autorizou a se autodenominar como determinados, por exemplo, de ser os 144 mil. Então, é uma interpretação particular deles que não tem respaldo nas escrituras. Exatamente. Agora, quem quer conhecer, quem quer conhecer aí o Daniel, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, 8 e 14, quem quer conhecer esses famosos textos aí, é só, então, ler aqui, Descochando a Doutrina e procurar do Gleison Pest. Esse documento, esse livro, é um documento com vários documentos fidedignos aqui dentro. E documentos poderosos. Que vão... Inclusive, está vindo do segundo volume, né? Agora está vindo do segundo volume em junho, que ele, inclusive, eu já falei com o Gleison, ele vai mandar um pra mim. Pastor Flávio também está mandando o meu, né? Eu quero, eu vou ter dois, porque esse aqui já é o segundo. Esse aqui já está na mão de um membro adventista aqui de Portugal, portanto, e de algumas pessoas que também já estão a ler, já estão, assim, a ficarem esclarecidas a respeito da farsa da profetisa, e, sobretudo, de todos os pioneiros do movimento adventista. Essas pessoas ficavam todas apanhadas da cabeça. Naquele contexto histórico ali, se formos analisar bem, faz todo sentido. Elas ficaram todas entusiasmadas e qualquer movimento espiritual, entre aspas, que acontecia, elas ficavam impressionadas. Não vê aqui o Covid? Não vê o Covid? As pessoas, o Covid-19, as pessoas achavam que o mundo ia acabar, já ficaram todas, há pessoas que suicidaram-se, suicidaram-se pensando, pastor Elias, esse movimento adventista é tão perigoso, e essa coisa é tão séria. Foi o que eu falei ontem para a Abigail. Eu falei, lembra o que eu falei? Isso é muito sério, isso é gravíssimo. E nós temos que orar muitas vezes e vigiar, porque nós estamos lutando contra coisas sobrenaturais, contra forças sobrenaturais. E naquela época, as pessoas se mataram, mataram filhos, quando no grande desapontamento que eles fazem aquele romanticismo todo, aquela ideia romântica do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, meu Deus, isso é perigosíssimo, isso foi grave. Pais matando filho, filho matando pai, sabe, as pessoas se matando, se suicidando, porque Jesus não voltou no dia 22 de outubro. Ah, ele não voltou não? Calma, eu tive uma visão, eu estava no milharal, Samuel Snow e o outro lá, tiveram uma visão e viram, não, é porque Jesus, ele não voltou. O Guilherme Millie? Não, o Guilherme Millie foi antes, o Guilherme Millie já tinha desistido da situação. Ah, não, o Guilherme Millie já falou assim, ele foi digno, pelo menos assim, olha, desculpa, eu realmente errei, está tudo certo, isso aí está tudo errado, mas assim, apareceu um lá que falou assim, um todo apanhado, disse que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, sendo que na Sagrada Escritura está muito claro, Jesus foi direto para o lugar santíssimo, sentar a destra de Deus Pai. A destra de Deus Pai. Mas olha, irmã Dens, a gente pode ainda fazer outras lives, futuramente, inclusive o Gleison Pérsio já o convidei, para nós estarmos aqui fazendo uma live, mas eu, para mim, é muito esclarecedor, eu creio que muitas pessoas serão esclarecidas, terão os seus olhos abertos, vendo o que Deus fez na vida da irmã, tirando, e trazendo para a verdade. Como é que a irmã está se sentindo agora, se sentindo em paz, que parece que a irmã ficou, assim, bastante chocada, quando se deparou que não estava na verdade, se deparou com a verdade de que não estava na verdade. Antes, pastor Elisa, esclarecer isso aí, eu encontrei aqui, olha, para termos uma ideia, isso no livro do Gleison Pérsio, Descortinando Adventismo, volume 1, para termos uma ideia de sua ênfase nesse assunto, a Bíblia mencionou a palavra sábado 116 vezes, Ellen White usou a essa mesma palavra 3.315 vezes. Um outro tópico muito importante para a senhora White era Satanás. A Bíblia, por sua vez, não compartilhou do mesmo interesse que ela sobre o diabo. As escrituras registraram a palavra Satanás 47 vezes, enquanto Ellen White a usou 9.956 vezes. Essa mulher tinha uma obsessão com Satanás, então está claro. Sola grátis, como diz, sola grátis. Sola grátis. Pastor Elias, a minha saída do Adventismo foi traumatizante, porque você, quando eu estava lá no movimento de reforma, eu fui até Roma, quando o Papa veio a Portugal, o Papa Francisco veio a Portugal e eu estava, e eu fui até lá. E eu distribuí o grande conflito, achando, meu Deus, que eu iria salvar muitas pessoas, porque ela, para vender o livro, claro, para a maquininha não parar de funcionar, foi isso que ela quis dizer. Distribua os livros, porque um dia vai estar nas estantes e as pessoas vão ler esse livro. Acredita que eu acreditei nisso? Eu, no meio acadêmico, eu distribuí o grande conflito. E o pastor que batizou meu marido na minha casa, aqui mesmo, olha, nunca me esqueço, nessa mesa, ele disse assim, a Dez estava fazendo um excelente trabalho, é bom distribuir no meio acadêmico, querendo dizer que o grande conflito, ele é um livro que esclarece mais as mentes, mais inteligentes, intelectuais. Ao contrário, quem lê o grande conflito sabe que aquilo é risível, aquilo dá vontade de rir, eu consegui ler ele. tudo realmente com outra visão e, sinceramente, é risível, dá vontade de rir muitas vezes e, é claro, é isso quando você já tem uma noção do que você já saiu dali, você já tem noção da sola escritura. Então, por isso, eu fui um membro ativo no movimento adventista, acreditando que Ellen White era uma profetisa verdadeira e que os escritos dela nos levavam, sim, à salvação. Certo? Então, eu, o meu marido, graças a Deus, hoje nós temos uma vida, Deus abençoou tanto o meu casamento depois disso, quando eu saí do adventismo, Deus abençoou a minha vida familiar, a minha vida ao nível das amizades, da sociabilidade, da minha forma de ser. eu não sou perfeita, eu não sou pastor Elias, eu sou, sabe, eu estou em processo de santificação, o senhor, que Deus colocou na minha vida, a Débora, sua esposa, obrigada, Deus, eu me emociono, porque Deus colocou o pastor Elias Soares, a Bicaíl Soares, na minha vida. Eu me sinto lisonjeada de ser tua amiga, porque, para além de pastor, é um irmão que eu adotei, eu falo isso para o meu marido, ele irritando nas conversões, e eu me sinto honrada de ser sua amiga, de ser tua irmã, e o senhor tem sido um amigo verdadeiro, orado por mim, pelo meu esposo, nunca, em nenhum momento, se preocupou com os meus títulos, com a minha forma, com o que eu tenho, mas com o que eu sou. O senhor, eu nunca me esqueço do dia, que eu queria declarar uma coisa da minha vida, o senhor, preocupado mesmo com a minha vida espiritual, isso é tão lindo, a Bicaíl, com humildade, me deixou falar com o senhor, o senhor falando em áudio, esclarecendo, tomou o seu tempo, o senhor que tem um programa de televisão, aí na plataforma do YouTube, o senhor dá entrevistas no programa Vejam Só, em outras rádios, o senhor tem uma vida altamente ocupada, tem uma esposa, tem filhos, tem uma livraria, e o senhor teve tempo para mim, ora, eu tenho que agradecer a Deus e honrar o Criador do Universo pela sua vida e que nossa amizade seja, que perdure e que seja perpétua mesmo. Se o pastor Flávio Martínez assistir, um abraço ao pastor Flávio Martínez que mandou material para mim, tem mandado para outras pessoas, ele tem ajudado muitas pessoas com muitos, muitos artigos a respeito, não só nos sábados, entre outras doutrinas do movimento adventista, porque a verdade, ela liberta. Quer ver? A verdade, invariavelmente, confronta-nos. E nessa luta, ao arrancarmos as nossas correntes, ela muitas vezes nos machuca, mas no final, ela sempre nos liberta. Porque apóstolo João diz claramente, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.